Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje estou em casa, acabei de chegar do pronto-socorro com a Clara Levei ela no médico hoje porque ela estava com... deslocou o bracinho direito dela Ontem na escola um coleguinha caiu em cima dela e ela acabou machucando o bracinho E daí como é bebê e ninguém falou nada na agenda, eu desconfiei que ela estava com dor Mas não sabia onde né, porque ela é bebezinha, e daí só a noite, por volta de umas 11 horas da noite que eu fui pegar ela E aí ela chorou de dor no braço, porque daí eu percebi a hora que eu peguei no braço E daí deslocou essa parte aqui do cotovelo, sabe essa parte aqui? E ela como é bebê, que é tudo muito molinho, e daí saiu fora Daí eu levei ela no pronto-socorro agora de manhã e daí o médico colocou no lugar Fez uma técnica lá, que eu não sei como que ele mexeu, assim, ele colocou no lugar E daí, tanto é que antes ela não estava nem mexendo a mãozinha, o braço, ela estava caído, assim, sabe o braço dela? E daí o médico falou, ah, provavelmente saiu fora Ele usou o termo técnico lá E daí ele fez esse movimento no cotovelo dela ali, assim, e daí colocou no lugar Mas aí ele, pra descartar, ele pediu pra gente fazer um raio-x, daí eu fiz o raio-x, graças a Deus, não deu nada Daí ela ficou em duas horas de observação, fiquei praticamente a manhã inteira, agora quase uma hora da tarde Ficamos em observação lá, daí ela já começou, já mexeu já o braço, já começou a bater palma Porque nem bater palma ela estava conseguindo E daí já voltou, ele falou que é normal, acontecer em crianças até 5 anos Como se pegar pelo braço, ou se cair, como é tudo muito molinho, pode acontecer Mas ele falou que, né, não precisa enfaixar, não precisou fazer nada disso Mas aí ela vai ficar em casa, hoje e amanhã ela pode voltar pra escolinha normal Mas agora ela está dormindo aqui, a gente acabou de chegar Eu vou esperar ela acordar daqui a pouco, pra dar almoço Daí está dormindo, daí foi o bracinho direito Esse aqui, ó, mamãe Esse bracinho aqui Esse bracinho, né, mamãe Mas agora ela está super bem, gente E daí, conforme pegava no bracinho dela, ela chorava, sabe Ai, que dó que eu fiquei Mas, bola pra frente Então hoje eu estou em casa, né, já perdi já metade do dia, mas não tem problema E agora eu vou cuidar da vida Agora eu vou almoçar, que eu estou morrendo de fome Que eu saí cedo E só agora que eu cheguei vou almoçar E daí daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês, tá bom? Gente, e esse é meu almoço Fiz um miojo Faz muito tempo que eu não como miojo Mas esses dias eu vi no meu serviço Uma pessoa comendo e me deu vontade Eu comprei Então eu vou comer isso aqui A papinha da Clara está pronta Eu vou esperar ela acordar pra dar o almoço pra ela Mas agora já é 1h20 da tarde E eu vou comer isso aqui mesmo Fiquinha acordou Gente, foi o tempo certinho de eu terminar de comer A Clarinha acordou Né, amor? Ó, cara Olha a Clarinha Eu vou trocar ela agora e vou dar almoço, gente Porque olha a hora que ela não almoçou Como a gente demorou muito lá no hospital Tipo, eu dei bolacha Dei uma bananinha Dei mamar Mas ela não almoçou ainda Então eu vou trocar ela aqui e vou dar papá pra ela Prontinho Acabou de almoçar Hum Comeu a pratada Eu não sabia que ia demorar tanto lá no hospital Porque se eu soubesse eu tinha levado Geralmente eu sempre levo uma marmitinha Assim, um potinho com comida Mas eu achei que não ia demorar e demorou bastante Pra consulta foi rápido Mas aí a gente fez o raio-x E ainda ficou em observação mais duas horas Então demorou bastante, gente Mas ela almoçou É importante que ela almoçou Então ela tá alimentada E ela tá super bem Ó o bracinho, ó Ela tá mexendo Ela não tava pegando nada com esse bracinho Nada, nada, nada Agora você tá bebendo água E olha a sujeira E olha a sujeira Olha a sujeira Olha a sujeira Então é isso, gente Agora eu vou Eu tenho que lavar a louça Por roupa no varal Prontinho Roupinhas no varal Daqui a pouco seca Porque hoje tá calor Aqui também tem Então é isso O que que foi, Clara? Como que o aspirador faz? Uuuu Como que o aspirador faz? Uuuu Faz, mamãe É assim Uuuu Ai, que linda Tá muito esperta Gente, eu tô respirando a casa, né? E ela acabou de comer a bananinha dela E ela tá imitando o aspirador Não Não Tu não tá imitando o aspirador Uuuu Faz pra mãe Uuuu Princesa Eu tô respirando o aspirador Messina Há Obispagony Sang Suspagony Tchau. 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 Gente, agora eu vou tomar meu cafezinho. Acabei de passar. E vou dar banho na Clara. Vou dar banho nela. Porque já vai dar o horário de eu pegar a Sarinha ali na escolinha. Vem, amor. Vem. Vem. Ei, mocinha, ajudante. Ajudante. Não, não, ajudante. Isso aqui já tá ficando perigoso, hein. Não, não, ajudante. Não, não, vamos. Achou. Cadê a Clara, gente? Cadê? Quem tomou banho? Tá chkhilosa. Ah, cadê você? Aconteceu! Cadê? Fala! Quem chegou da creche? A mamãe! A mamãe chegou da creche! Não, a Sarinha! Não, só a mamãe! Oi! Vem! Ei! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.